Bom dia, bom dia, bom dia. Por favor. E aí, Pedão? Bom dia, Roquinho. Bom dia? Dia especial hoje? Está se tornando especial, né? A gente costuma dizer que quando vem chuva é benção. Então com certeza já está abençoado por Deus aí o dia. Bora então. Vamos que vamos, temos novidade hoje. Não sei, né? Não sei, né? Não sei, né? Não sei. Hoje você está muito bem. Não. É porque eu venho... Comparando que você chegou aqui... Por que eu pariu? Bem demais, velho. Eu só achei que não combinou. Eu venho, né? Combinou preto. Só não combinou com shorts, né? Porque o shorts é Dolce Cabana e o tênis ele evitou. Não tem nada de ver com as calças, pô. Aí ele está queimando as grifes, né, meu? Não tem nada de ver com as calças. 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 Não tem nada de ver com as calças, né? Não fica, cove aí. Um p É pra despedida ou é pra renovar o contrato? Ficar gravando é uma despedida, é pra renovar o contrato. Não é possível? Ou é uma pessoa, né? Você é igual a Mariano, quer saber de tudo antes das coisas? Fufu! Difícil, hein? Vai! Aí! Vai! Chegou! Vai! Vem! Vai! 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 Ah, vou ter só. Tá bom. Meu segundo melhor tá em dois mil e pouquinho. E você com três e cem. Melhorar. Feito, garoto. Tinha que ter pego. Quando ele bateu, três e novecentos. Tá louco! Não, se você me dá duas semanas eu boto. Não, então. Tô falando não é não. Só aí retomar ali. Pegou quanto ali? Três e novecentos. E o segundo? Dois mil e... Trezentos, dois mil e quatrocentos. Tá louco. Os outros jogadores. E ele acima de três mil. Todos. Tinha que ter pego. Tinha que ter pego. Descobar. Tinha que ter pego. A oportunidade e a felicidade de conhecer o Henrique e toda a família dele hoje é aqui na nossa casa, no nosso CT aqui na cidade do Galo e o que a gente pede é que a gente apoia essa campanha, eu tenho certeza que vai mudar a vida do Henrique e toda a família dele, estamos aqui de alma, de coração e com o nosso tempo disponível. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, tá bom, 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 mas eu tô deixando a primeira impressão, né? E aí, Rui, é uma garota, e ele tem até uns 6 anos pra tomar com a gente, tá forçando. E aí, malvém? Não, tem estilo, mano, tá não? Quê? Quer dizer, não quer dizer que não seja, né? Quem? Perguntou por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ou sem gol, eu não sei, não tem tanta coisa. Tanta coisa, sem gol, só chegando. Bom dia, Eduardo. Fala, amigo. Vem, ó. Como é que tá? De boa? Quando vai ter o seu skate? Você vai mesmo? Tu sabe andar de skate? Não, você vai fazer algumas coisinhas, né? Ele tem cara de... Coragem. Tem certeza... O quê? Pera aí, Júlio. O tempo que tá no lugar errado, velho. Não, 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 não. Só pra ver se meu quilometragem tá certo também, mano. Se o Kadek fez 20 em 3 dias, eu fizer 15, tá bom, 15. Tá, não? Tá, não, cachorro? Vai, rapazes, vai! Vai, rapazes, vai! Vai, rapazes, vai. Vira pra frente também! Vira pra frente também! Vira pra frente, velho! Vira pra frente, não, tá? Passe mais aí, solta! Outro! 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 Alarro! Outro! Mó! E aí? O que é bom? O que? Mal? Quando você cansar dele, você pode me dar só um pé esquerdo. Está bem, está bem. Não serve para você. Quando está bem, eu falo. Você tem que parar todos os dias. Não serve para você. É isso aí! O que? É isso aí Ok, agora? Tem que passar essa tira a gente? Essa é a nossa sua cara. Tira essa tira a gente. Tira essa tira E a outra forma. Tira essa tira a gente que passa aqui. Tira essa tira. Tira essa tira. Tira essa tira. Tira essa tira. Primeiramente, Massa, obrigado por todo o carinho, todo o respeito, toda a admiração, dizer que isso é recíproco, eu tenho muito carinho, muito respeito quando eu vestir essa camisa aqui, espero levar muitas alegrias para vocês, a gente está vindo aqui para poder oficializar a renovação do contrato até final de 2026, um clube que representa tanto da minha vida, um clube onde eu tenho mais participações em jogos, mais participações em gols, espero continuar somando ainda mais, espero continuar bater muitos recordes aqui, e eu conto muito com a presença de vocês, o carinho, o apoio de vocês, e podem contar com todo o meu empenho dentro de campo, vou dar o meu melhor sempre, para fazer a alegria de vocês, que Deus nos abençoe, que sejam anos de muitas vitórias aí, com fé em Deus. Então, mas vocês vão lá para casa, né? Então, vamos sair ou não? E aí, feliz? Cara, a gente é, a gente fica feliz, né, quando a gente está num ambiente de trabalho, particularmente sempre que saio de casa, a caminho do CT, eu venho motivado, venho feliz para trabalhar, para melhorar, encontrar pessoas que a gente gosta, né, da portaria até pós treino aqui, quando a gente está ali no nosso refeitório, na nossa alimentação, todos me recebem muito bem, eu procuro dar o carinho também que eu recebo aqui, a gente fica feliz, esticando por mais alguns anos aqui, nesse clube, que eu tenho tanto carinho, tanto respeito, tanta gratidão também. Cara, a gente vê nas viagens, o carinho que você dá em troca, né, dos torcedores de todos os lugares, às vezes é o torcedor que não consegue estar tão perto, que vê aquele momento ali como um momento especial, e a gente vê que você, naquele momento, você entende o seu tamanho, mas, para a história do clube, você tem noção do seu tamanho ainda? Você consegue já botar a cabeça do travesseiro e falar, caramba, eu sou desse tamanho aqui para a história do clube? Cara, é uma coisa que eu carrego comigo para a vida, entendeu, muita gente, além de falar sobre a questão da grandeza que tem nesse clube tão grande, mas a nível pessoal, né, as pessoas que me cercam, as pessoas que eu tenho mais contatos, sempre vem com esse, toca nesse assunto que, poxa, parece que, cara, que tu é igual a gente, assim, tu não tem noção do teu tamanho, do que tu representa, não só para a torcida do galo, não só para quando você entra em campo pelo galo, mas, assim, para a vida de muitas pessoas, tu muda a vida de muitas pessoas pela tua existência, tua incentiva, e, cara, isso é muito gratificante, então, eu sempre procuro pedir a Deus, é, sabedoria, sabedoria para ser grato, sabedoria para ser humilde, sabedoria para reconhecer, né, mas não tem nada que suba na minha cabeça de, cara, de, por ser referência, por ser ídolo, por ser isso e aquilo, que eu seja melhor do que alguém, pelo contrário, são essas pessoas que me ensinam no dia a dia, que, o fato de você ser transparente, de ser humano, eu acho que, que isso é a base de tudo, a gente tem que levar isso para a nossa vida, é isso que eu, que eu converso muito com a minha esposa diariamente, que eu passo para os meus filhos, que a gente tem que ser, tem que ser humano, né, tem que abraçar, tem que dar carinho, tem que respeitar acima de tudo, para ser respeitado também. É isso aí, garoto, valeu demais. Tamo junto, irmão. Gostou da companhia da Galo TV no seu dia aí, Vulcão? É sempre bom, né, apesar de estar vendo vocês todos os dias aqui, né, o, você mesmo, Pedrão, o Cássio, o Fabrício, o Felipe, enfim, todos vocês que fazem parte da medida do gado, quando eu convido lá em casa para comer uma carne, me dão um prejuízo grande, né, mas morando no meu coração aqui, mesmo me dando prejuízo. Tamo junto, irmão. Valeu, Vigo, vai aguentar a gente muito tempo ainda. Vamos, tá. Dá para pagar um churrasquinho, vamos. Opa, combinado, hein. Deu bom aí, Galo TV, ó.